E bem-vindos à maior competição de culinária do mundo, bem-vindos ao Master Drude. Hoje é a final, de um lado o Driel e Drude, do outro a Pamela Drude. Eu quero saber de vocês, já pode comentar aí pra quem tá torcida de vocês, Team Driel e Drude ou Team Pamela Drude. Como vocês já sabem as regras, eu não vou precisar falar nada, nem começar o vídeo, vai ser assim. Eu vou fazer um doce e um salgado, a Driel um doce salgado e quem vem, que vença melhor. Vamos começar com o brócolis inteiro, né, que já tá lavadinho. Tomara que não tenha bicho. Brócolis, brócolis não. É meia xícara de bacon, toda receita minha tem que ter bacon. Meia xícara de farinha de rosca. Olha, eu tô coçando. Meia xícara de mussarela, meia xícara de parmesão ralado, um ovo com a gêmea e com a clara, pimenta a gosto e sal a gosto, pode jogar o quanto que eu quero. Pra começar então minha receita, eu vou começar ralando o brócolis. Como eu já ralei, eu já mostrei o exemplo pra vocês, então isso aqui vai sair fora do vídeo. Eu não tenho papel toalha que absorva a água do brócolis, então eu vou jogar nesse papel, esse negócio aqui, pano, e vou deixar por 10 minutos até absorver a água disso. Música Agora que eu já empratei os meus bolinhos, tá quase caindo o que a gente gravou 3 meses já. Oi, chefe. Você viu que essa bandeja foi especial da final, né? Eu li. Depois você vai pela cara na volta, com o cheiro de brilho, o que acontece? É um charminho a mais pra... Você quer brilhar mesmo no Masterchef? Chefe, um brilhinho a mais pra todo mundo que tá me acompanhando ali. Essa é a tua receita de final? Essa é a minha receita finalista. O que que é isso aí? Bolinho de brócolis, agora eu te conto porque a botina não tá participando. Se a botina ainda estivesse aqui, você não ia ver esses bolinhos nem pintados de ouro. Não demorava, mas ia parecer cocô de bode verde, mas tudo bem, vai. Você tá falando o que aí, você não te confia. Chefe, por favor, você pode respeitar a minha receita? Desculpa, desculpa. Cocô de bode, chefe? Verde. Obrigada, chefe. Faz isso aí. O cocô do Hulk também pode ser. Eu não achei certo o que o chefe falou do meu negócio que é cocô de bode. Por quê? Não tem a ver isso aí, é uma competição. Ele não devia ter falado isso. Eu fiquei um pouco triste e me desconcentrou. Tanto que eu acabei até derrubando o cocô de bode lá no forno. Mas tudo bem, eu acho que isso é uma competição. Eu achei que o chefe foi um pouco rude. Eu posso sair agora, mas tô rindo de nervoso. Não tô feliz com isso. Eu vou dar tudo. Eu vou dar tudo. Eu vou dar tudo. Meu Deus. Tá rindo. Eu não vou dar tudo. Eu vou dar tudo. Você que fica falando de cocô de bode. Olha o que aconteceu. Eu vou dar tudo. Eu vou dar tudo. A gosto. Vocês podem colocar assim. O brigadeiro, o granulado, o cor. Qualquer confeito. Eu escolhi esse aqui de bolinha colorida. Uma caixinha de creme de leite fresco. Meia xícara de leite integral. Meia xícara de açúcar. Essência de baunilha. Quatro bolinhas amarelas do ovo. Sem a parte transparente, só amarela. E aquele chocolate que quando você derrete, ele endurece. Que esse chocolate embarra. Para o recheio da nossa casquinha, a gente vai começar derretendo esse chocolate inteirinho aqui no fogo. Ai, 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 caiu na minha mão. Tá muito quente. Ai, caiu na minha mão. Pelo amor de Deus, pão. Eu queimei meu dedo. Não foi pouco. Eu quase, de verdade. Não tô brincando. Eu quase dei o meu posto, né? De Masterchef. Que eu acho que eu vou ganhar pra Adriele. Porque eu fiquei tão irritada na hora, tão irritada na hora. Que ninguém podia conversar comigo. Aquele chocolate caiu de um jeito na minha mão. Que só quem já me deu um bom chocolate na mão entende a dor que é. De um chocolate que acabou de sair da parela, cai na mão. Mas tudo bem. Já deu certo. Já me recompus. E eu vou voltar pra cozinha agora. Já vou aproveitar que o chocolate tá secando e vou jogar minhas bolinhas coloridas dentro. E agora vamos preparar o creme brulee, que é a parte mais difícil. Primeiro de tudo eu começo jogando, então, creme de leite fresco. E jogo os outros ingredientes depois. Desliguei um pouco a panela. Agora eu peguei as quatro gemas. Vou batê-la um pouquinho. E vou jogar duas colheres de maisena aqui, que eu esqueci de mostrar na receita. Mas tem maisena também. E mistura tudo junto. Olha, tá até deslizando da panela. Uh! Só pra poucos isso aqui, Idrielly. É pra poucos. Minhas casquinhas ficaram assim. Vou colocar lá de ladeira até os jurados chegarem. E agora vai entrar o quê aqui? Helicocosones. Ah! Tá chegando agora. Gente, eu quis começar primeiro com a receita doce. E a receita doce que eu vou fazer agora é bem casado. E agora eu vou mostrar os ingredientes pra vocês. Vai ser uma lata de leite condensado. Uma colher de manteiga. E uma lata de doce de leite. É isso daí, o meu. E eu vou ganhar esse negócio, tenho certeza. Tô brincando. Vou pôr replay quando você perder. Eu quero que bote replay quando eu ganhar também. Então eu vou começar colocando uma colher de manteiga. E eu vou colocar uma lata inteira de leite condensado. E o ponto de mexer o brigadeiro. É só você ficar mexendo até desbrudar a panela. Esse é o ponto do brigadeiro. Bom pessoal, o meu brigadeiro ficou assim ó. É consistência de brigadeiro mesmo. Tudo bom, André? Tudo bom, chefe? Tudo bem, meu seu Deus. Muito bom. E agora, como você tá aí? Tô bem, tô bem. Acabei de fazer um brigadeiro. Vou colocar no prato. Como que é o nome desse brigadeiro aí? Brigadeiro? É brigadeiro da musa. É, brigadeiro da musa suprema. Suprema? Aham. Então tá bom. Mentira, brigadeiro de bem casado. Mas você podia ser solteiro, né? É. O G tá lá, tá tranquilo, né? Tá. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Hum. E vamos comer que já tá tarde, viu? É, tá bom, chefe. Acabou o cacau furar, mas eu maquio ainda, viu? Tá bom, chefe. Fazer rapidinho. O chefe ficou falando da letra G, que não sei o quê. Que até fiquei sem graça. Ficou me desconcentrando lá. Ficou falando só pra me desconcentrar. Mas eu consegui fazer uma receita de boa. Eu fiz meu brigadeirinho. Eu tenho certeza que o meu vai ganhar. Eu gosto de pegar uma brigadeirinha sempre com a letra G, que ela sabe o que é a letra G, né? Mas faz parte, né? Faz parte. E agora meu brigadeiro já gelou e agora vou colocar o doce de leite nele. Aí eu fecho a bolinha. Agora eu vou tacar no açúcar só pra dar um gostinho a mais. E tá pronto o sorvetinho. Bom, pessoal, meu brigadeiro tá pronto. Tô brincando. Quase, quase. Mas tá pronto. É, ficou usando meu bode, é isso? Mas o meu tá mais bonito, não. Eu tava mais bonitinho, porque esse aqui tá todo derretendo. Mas agora a parte salgado, que é a melhor pra mim. Que todo mundo ama aqui em casa. Que é o quê? É o bolinho de arroz. E agora eu vou mostrar os ingredientes salgados pra vocês. Que é duas xícaras de arroz cozido já. Meia xícara de farinha de trigo. Meia xícara de amido de milho. Meia xícara de leite. Meia xícara de parmesão ralado. Uma colher rasa de pó royal. Dois ovos. Pimenta do reino agosto. Não é setembro, não? E uma colher de salsinha. Minha receita ficou pronta. Ficou assim, ó. Essa é a consistência dele. Eu gosto de deixar ele mais molinho pra não ficar tão seco no final. Mas se você sentir que tá muito mole, você pode colocar mais farinha e ficar mexendo. Aí agora eu deixei o óleo fritando e agora eu fritar. O óleo fritando? O óleo tá fritando, o óleo tá aquecendo. Mas eu queria falar uma coisa pra vocês. Crianças que não mexam com óleo. Só se tiverem com os pais e responsáveis perto de vocês. Porque mach... Pode machucar não. Pode dar um... Então não mexam. Mãe, essa tá brigando comigo. Porque eu já tô mexendo em óleo. Imagina a criança então. Agora eu vou colocar esses primeiros aqui dentro. E eu vou mostrar tudo no final. Todo mundo... Todos os bolinhos juntos no final. O meu prato já está aqui. Que é o bolinho de brócolis, mô Cildri. E esse daqui é meu bolinho de arroz. Flera de bolinho, vai. E agora, guerra de doces. Só que seu doce é um fiasco. Ah, é. Calma aí. Não é fiasco, não. E o meu é esse daqui. Agora eu vou chamar os jurados. Que eles que vão decidir qual é o melhor prato doce salgado. E que vez é o melhor. Vete aí. Bom, então, roupinha. Pra ajudar esse ano, eu tava pensando em convidar as que saíram. Porque depois a pessoa não fala que nós escolhemos. Fomos injustos pro lado de uma... E te fazer a top das tops daonzene. Que vem da cama que cozinha também. Mais desses bolinhos aí. Então vamos lá. Vem a Jaquerine, por favor. E vem a mentirinha. E vai a voinha. E a avô também. O que é esse aqui? Bolinho de fracolos. De brócolis, de arroz, bem casado, né? É, brincadeira. Porque o ano que vem, pelo dia, você não come pão com manteiga, pão com maionese, você faz brincadeirinha e acabou, já não acertou. Isso é brincadeira, mas não é uma comida dessa? É um bolinho de arroz. Olha, vamos deixar pra lá, vamos aproveitar. Qual que é a dona Marlene primeiro, que é a quantidade de arroz aqui? Não fala nada, hein, vó, espera. Tem que esperar. Ah, agora é a Jaque. Jaque, faz sabor. Vai, Jaque. Tá ruim, viu? Esse ano tá ruim. Tá perto desse ano. Toma os broentol de salgado, dá uma marleninha de novo, faz sabor. Esse tem brócolis agora. Esse é o de brócolis. Com brócolis. Não, agora sou eu. Eu sou fina, eu pego com guardanapo. Eu sou uma pessoa fina. Você cuida, Jaque. Hum, hum. Tá difícil. Hum, tá vendo? Tá difícil pra jogar a cena, né? Eu não sei, nem gosto ali. Quem que deixou isso? Posso comer? Pode, faz sabor. Você pegou o maiorzão, né? Eu achei que tava bom. Eu achei que tava ótimo. Agora vamos pra aquele ali, o doce, certo? É, o doce. Viu o lado que ela pôs a mão aí? Quem? Adriele. Tem um histórico esse doce. Hum, eu também não. Já não pode ter visto assim, não foi. Tem um histórico ruim esse doce. Eu vou colocar nesse doce, eu não vou nem experimentar. Não, para. Não, você vai comer. Para, para. Agora o outro. Provaram todos os doces? Provado. Provamos. Agora vamos fazer assim, eu vou deixar vocês conversarem. E vocês voltam com o envelope com a vencedora, tá bom? Vamos provar. Vamos lá. Estou nervosa, vai acabar a bateria da câmera. Ali ó, a câmera, já foi o L já. Bom, eu não achei justo, né? Porque pra mim, doce tem que ser doce. E o dela não tava doce, eu fui experimentar. E o meu salgado pode ser... Tava o que então, meu? Hã? O meu tava o que então? Tava o doce da minha concorrente. Da minha concorrente. Ou que tava doce? Aquilo não era nem doce, não era nada. Pra mim, doce tem que ser doce. Tem que ser brigadeiro com um monte de negócio em cima. Mas ninguém gostou. Eu não posso fazer tal, mas tudo bem. Pra mim, eu ganhei. Por mim, eu ganhei. Só pra você. Pra quem eu ganhei esse Master Druid. Eu ganhei. Você pode ficar com tropeão, só quero isso aqui. E daí que tá ótimo pra contar meu... Não, pelo amor de Deus. Aqui não tem gosto de nada de doce. Eu tinha certeza que eu ia ganhar. A Adele pode ter ficado nervosa agora. Só que... Hã? Logo eu. Dona supergarde. A criancinha aqui. Eu já sabia que eu ia ganhar. Por quê? Eu achei o doce da Adele a coisa mais ridícula. Aquilo nem é doce. Falar pra vocês que nem é doce. Aquilo é um pedacinho de cocô de bode. Transparente. Porque eu não sei que caramba deu na cabeça da Adele fazer isso. Mas eu já sabia que ia ser vencedora antes de receber o título. Ó, então chegamos na final, né? De mais um Master Druid. E a Pam foi a vencedora. Ganhou por pouco também, viu? Porque tava tudo malemar bom. Mas ela ganhou pelo doce que ela fez. E vamos aguardar aí o próximo Master Chef, gente. Olha, amigas e amigas. Esse foi os piores pratos com a final de Master Chef de todos. Foi o pior. O menos ruim foi a Pam, ainda por causa do sorvete que ela fez lá. Bom, mas o dinheiro acho que eu não vou dar. Vou pensar bem, viu? Tchau.